O governador de número 7, urgência. O governador de número 8, urgente. Se algum atleta que estiver com a paixa bem feia, por gravar o relativo para a área de aquecimento. Caraca! Como é que agora conseguiu o Sérgio Corpo? O quê? Para o quadrinho, pule o joelho grande! Vai, vai! Isso! Matinho! Matalha! Vamos lá na faixa, pássaro! Isso, vai! Vamos lá na faixa! Isso! Tira, tira! Isso, vai! Tira, tira! 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 Atenção da atleta. Última chamada para a atleta Letícia Vitória Aris Pindade do Instituto Superar. Como apareceram, é que essa é com urgência. Última chamada para a atleta Nicole Rodrigues de Oliveira da equipe Lupinho Jiu Jitsu. Como apareceram, é que essa é com urgência. Atenção atleta. Apesar de que o credenciamento está sendo feito do lado de fora da atleta, na tenda branca, ao lado do açaí, os atletas só podem lutar credenciados. Apedagem e credenciamento dos atletas está sendo feita na tenda branca, ao lado do açaí. Atenção atleta. Atenção atleta. Atenção atleta. Ele tá pegando o kimono Ele tá pegando o kimono Ele tá pegando o kimono